Evangelho de Mateus Capítulo 9 Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si, ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, Vi um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse, Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, Quero misericórdia e não sacrifício, Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, Por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, Mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Como podem os convidados para o casamento estar tristes Enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, E então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, Porque o remendo tira um pedaço da roupa, E o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, Porque se alguém fizer isso, Os odres se rompem, O vinho se derrama, E os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, E ambos se conservam. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, Eis que um chefe da sinagoga aproximando-se, O adorou e disse, Minha filha morreu agora mesmo, Mas venha impor a mão sobre ela, E ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher que durante doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia, Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, Porque dizia consigo mesma, Se eu apenas tocar na capa dele, Ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, Disse, Coragem, filha, A sua fé salvou você. E desde aquele instante, A mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, E vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, Disse, Saiam daqui, Porque a menina não está morta, Mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, Tomou a menina pela mão, E ela se levantou. E a notícia deste acontecimento Se espalhou por toda aquela terra. E saindo Jesus dali, Dois cegos o seguiram gritando, Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, Os cegos se aproximaram, E Jesus lhes perguntou, Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, Dizendo, Que se faça com vocês, Conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, Os advertiu severamente, Dizendo, Tenham cuidado, Para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, Saíram e espalharam a notícia A respeito de Jesus Por toda aquela terra. Quando eles saíram, Eis que trouxeram a Jesus Um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, O mudo passou a falar, E as multidões se admiravam, Dizendo, Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam, Ele expulsa demônios Pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, Ensinando nas sinagogas, Pregando o evangelho do reino, E curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, Porque estavam aflitas e exaustas, Como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, A Seara é grande, Mas os trabalhadores são poucos. Por isso, Peçam ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores para a sua Seara. Capítulo 10 Tendo Jesus chamado os seus doze discípulos, Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, Para os expulsar, E para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, Os nomes dos doze apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, E João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelote. E Judas Iscariotes, Que foi quem o traiu. Jesus enviou esses doze, Dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, Nem entrem nas cidades dos samaritanos, Mas, de preferência, Procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, Preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, Ressuscitem mortos, Purifiquem leprosos, Expulsem demônios. Vocês receberam de graça, Portanto, Deem de graça. Não levem ouro, Nem prata, Nem cobrem seus cintos, Nem sacola para o caminho, Nem duas túnicas, Nem sandálias, Nem bordão, Porque o trabalhador É digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, Perguntem quem nelas é digno, E fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, Saúdem-na. Se a casa for digna, Que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, A paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, Nem ouvir as palavras de vocês, Ao saírem daquela casa ou daquela cidade, Sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo, Que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, No dia do juízo, Do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, Sejam prudentes como as serpentes, E simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, Porque eles os entregarão aos tribunais, E os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, Vocês serão levados à presença de governadores e de reis, Para lhes servir de testemunho, A eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, Não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, Porque naquela hora, Lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, Mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará a morte a outro irmão, E o Pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, Esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, Fujam para outra, Porque em verdade lhes digo Que não terão percorrido as cidades de Israel Até que venha o filho do homem. O discípulo não está acima do seu mestre, Nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, E ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beuzebú, Quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, Pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, Nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, Repitam à plena luz, E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, Proclamem dos telhados. Não tema os que matam o corpo, Mas não podem matar a alma. Pelo contrário, Temam aquele que pode fazer perecer no inferno Tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão Sem o consentimento do pai de vocês. E quanto a vocês, Até os cabelos da cabeça de vocês Estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, Todo aquele que me confessar diante dos outros, Também eu o confessarei diante de meu pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, Também eu o negarei diante de meu pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, Entre a filha e a sua mãe, Entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, Não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, Não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, Não é digno de mim. Quem acha a sua vida, A perderá. E quem perde a vida por minha causa, Esse a achará. Quem recebe vocês, É a mim que recebe. E quem recebe a mim, Recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, No caráter de profeta, Receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, No caráter de justo, Receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, Ainda que seja um copo de água fria, A um destes pequeninos, Por este ser meu discípulo, Em verdade lhes digo, Que de modo nenhum, Perderá a sua recompensa. Capítulo 11 Quando Jesus acabou de dar estas instruções A seus doze discípulos, Saiu dali para ir ensinar E pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, Ouviu falar das obras de Cristo, Mandou que seus discípulos fossem perguntar, Você é aquele que estava para vir, Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu, Voltem e anunciem a João O que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, Os coxos andam, Os leprosos são purificados, Os surdos ouvem, Os mortos são ressuscitados, E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim Motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João, O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, E muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, Que preparará o caminho diante de você. Em verdade, lhes digo, Entre os nascidos de mulher, Não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, O reino dos céus sofre violência. E os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, Ele mesmo é Elias, Que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos Que sentados nas praças, Gritam aos companheiros. Nós tocamos flauta, Mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, Mas vocês não plantearam. Pois veio João, Que não comia nem bebia, E as pessoas dizem, Ele tem demônio. Veio o filho do homem, Comendo e bebendo, E as pessoas dizem, Eis aí um glutão, E bebedor de vinho, Amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, Jesus começou a repreender as cidades, Nas quais ele tinha feito muitos milagres, Pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazin, Ai de você, Betsaida, Porque se em Tiro e em Sidon, Se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, Há muito que elas teriam se arrependido, Com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês, Que no dia do juízo, Haverá menos rigor para Tiro e Sidon, Do que para vocês. E você, Cafarnaum, Pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno, Porque se em Sodoma, Se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, Ela teria permanecido, Até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês, Que no dia do juízo, Haverá menos rigor para a terra de Sodoma, Do que para você. Por aquele tempo, Jesus exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, Porque escondeste estas coisas dos sábios instruídos, E as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, Porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, A não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, A não ser o Filho, E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, E eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, E aprendam de mim, Porque sou manso e humilde de coração, E vocês acharão descanso para sua alma, Porque o meu jugo é suave, E o meu fardo é leve. Capítulo 12 Por aquele tempo, Num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, Começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, Disseram a Jesus, Olhe, Os seus discípulos estão fazendo o que não é listo fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse, Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, Os quais não era listo comer, Nem a ele, Nem aos que estavam com ele, Mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados, Os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa, Quero misericórdia e não sacrifício, Não teriam condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Tendo Jesus saído dali, Entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus, É lícito curar num sábado? Ao que lhes respondeu, Quem de vocês será o homem que, Tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, Não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem, Estenda a mão. O homem estendeu a mão, E ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus saindo dali, Conspiravam contra ele, Procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disto, Afastou-se dali. Muitos o seguiram, E a todos ele curou, Advertindo-lhes, porém, Que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito Por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, O meu amado, Em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, E ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, Nem gritará, Nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, Nem apagará o pavio que fumega, Até que faça vencedor o juízo. E no seu nome, Os gentios colocarão a sua esperança. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, Cego e mudo. Jesus o curou, E o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, Este não expulsa demônios, Se não pelo poder de Beuzebú, O maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, Disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, E toda cidade ou casa dividida contra si mesma Não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, Está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beuzebú, Por quem os filhos de vocês o expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente E roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, Isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, Isso não lhe será perdoado, Nem neste mundo, nem no porvir. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, As pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras, você será justificado, E pelas suas palavras, você será condenado. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, Mas nenhum sinal lhe será dado, Se não o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, Assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo, Com esta geração e a condenarão, Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo, Com esta geração e a condenará, Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, Anda por lugares áridos procurando repouso, Porém, não encontra. Por isso diz, Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, Varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, Eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, Procurando falar com ele. E alguém lhe disse, A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, E querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso, Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Tchau, tchau. O que é isso?